A edição de Graciele e Revolta de Zezé. Olha, eu vou contar aqui pra vocês, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Todo mundo sabe que Graciele é muito exibicionista. Ela gosta de expor a vida dela e a de Zezé também. Inclusive, ele e Zezé já passaram maus momentos devido a essa exibição que ela sempre faz. Ela já mostrou ele, antes de entrar no show, fazendo nebulização pra aquecer a voz. Já mostrou ele em camarim, quase que de cueca. Agora, ele se arrumando sozinho, arrumando o cabelo, que é uma grande preocupação dele. Era uma grande, né? Porque agora ela expôs ele careca. Falou da careca dele antes de que ele encontrasse um momento adequado pra falar, como ele depois falou. Ela expõe que ele não aguenta ir pra rua, que se cansa, que não aguenta andar, que qualquer coisa ele fica cansado, que não gosta de sair, que é um verdadeiro velho. Quer dizer, e Zezé fica revoltado. Há poucos dias, em Orlando, ele saiu do sério, chegou um jornalista, fazia uma reportagem. Ele estava comendo morango com leite condensado e ela filmou e deu um chega nele e ele ficou muito revoltado. Então, essas coisas todas, ela não aprende e ele sempre se chateando. Deixe aí o comentário de vocês, se vocês não acham que é uma coisa muito chata invadir a privacidade do outro.